Caramba, não é história. É. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia 27. 28? 28. De agosto de 2013. Tivemos uma reunião fantástica. Não, não precisa gravar eu não. Em dois lugares fantásticos. Não precisa gravar eu não, tá? Pode gravar só o senhor, né? Ô, o mentor. Direito intelectual é teu. Não dessa planta aqui, que só sabe fazer ajeitação e falar mal da gente. Ainda bem que vocês já arranjaram alguma função pra mim. Viu? Eu acho que estamos no caminho certo.